E o mais bravo dos mandeander E o mais bravo dos mandeander E o mais bravo dos mandeander A vinheta com calor E você tá com sede Vou passar, vou passar Tua chequinha nunca sem Vou passar, vou passar Tua chequinha nunca sem Vou passar, vou passar Tua chequinha nunca sem Só 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 de barba, só a de barba Joga um pouquinho de buceta Joga um pouquinho de buceta As novinhas vão mandando Tome, rame As novinhas vão 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 Tome, rame Oh E o mais bravo dos mandeander Andeander Eita A E a E a E a E a E a E a E o mais A novinha fã mandando cami hami A novinha fã mandando cami hami Tchau, tchau. Tchau.